Governador chegando. Fala, Carlão. Vai cumprimentar o governador ali. E aí, tudo bom? Governador, como vai? Tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui. O povo estava esperando a sua chegada, viu, governador? O senhor é um homem pé quente, o senhor é um homem ponta firme aqui com ar. A gente estava dizendo aqui que esse ano vai ter que quebrar o recorde de negócios. Eu tenho certeza que vai quebrar, viu? Com certeza, tem sua presença aqui, viu? Daqui a pouco falamos. Obrigado, tira. Valeu, gente. É isso aí. Vamos lá. Fala, Carlão. Já deu uma palhinha aqui pra vocês do que está vindo aí. Fala, Carlão. Já deu uma palhinha aqui. O Fala, Carlão. Já deu uma palhinha aqui, hein, rapaz? Olha, Gobi, ó. O Fala, Carlão. Já deu uma palhinha aqui com o governador, hein, rapaz? Muito bem. Estamos firmes. Parabéns, viu, rapaz? Trabalhando forte aqui pro Agro de São Paulo. Estamos juntos. Maravilha. Parabéns. É isso aí, gente. Cooper Citrus Expo 2023. Fala, Carlão. Já mostrou aí. Já deu uma palhinha do que vem por aí, hein, gente? Tem muita coisa boa pra acontecer. Vamos que vamos.